Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Nina Oi gente Mais conhecida como secreta Nina secreta 100 segredos Nina hoje vai revelar todos os seus segredos Será? Será? A Nina tem vários segredos Eu tô falando escrito que eu tô com alergia É o cachorro A Nina é ali pro quarto Não é do quarto A tag que a gente vai responder, na verdade a Nina vai responder E eu vou me intrometer É tag entrevistando a minha blogueira São 10 perguntas Vai contar os seus segredinhos pra todo mundo Meu Deus Número 1, você é blogueira por hobby ou profissão? Eu comecei por hobby Então eu comecei gravando vídeo Porque eu achava divertido E hoje em dia é a profissão Era escondida né? Era segredo, eu sou muito secreta Não, eu gravava tipo Eu tinha 15 pra 16 anos Gente, você era muito novinha Eu gravava no meu quarto Tipo pela webcam, não tinha câmera nem nada Eu gravava pela webcam do computador Tipo falava uma patinha, uma quietinha e tal Só um cabelo escuro Estava meio curto e escuro assim E ninguém sabia, porque eu tinha muita vergonha Eu era muito tímida Agora eu já sou mais desinibida, um pouco É verdade, a Nina ainda é um pouquinho tímida Número 2, o que você mais gosta E o que menos gosta no seu trabalho? Olha, eu gosto muito que eu tenho meu tempo Eu não tenho uma rotina O que isso é bom e também isso é ruim É Tem os dois lados né? É bom porque você não enjoa né? Mas é ruim porque... Não é tipo todo dia a mesma coisa Você não pode marcar nada fixo É verdade E eu gosto que hoje eu trabalho com o que eu realmente gosto Adoro gravar vídeo Adoro ter a galera aqui pra gravar junto e tal Então essa é a parte boa Agora a parte negativa é sempre a mesma coisa né? São sempre aqueles comentários chatinhos E eu tenho que pensar muito antes de postar uma coisa Pra não dar polêmica Pra não vir um monte de comentário chato Então essa é a parte Porque chateia né, querendo ou não Chateia Acontece aqueles dias que você tá sem inspiração pra gravar? Total, total Tipo, eu preciso gravar pra semana inteira Eu não sei o que fazer Nossa, tem dias que eu fico desesperada O que que eu vou fazer? Porque meu, são 4 anos fazendo vídeo E são 4 ou 5 vídeos por semana que você posta? Eu posto de 4 a 5 E tem vezes que meu E tem vezes que eu tenho muita ideia Muita coisa E não dá nem conta Que eu quero postar tudo ao mesmo tempo E as vezes eu pego umas ideias Porque tipo, não dá Mas tem vezes que eu tô meio bloqueada Assim, o que que eu vou fazer? Mas eu deixo fluir, sabe? Eu deixo... Não fumo na neura não Eu deixo acontecer Que daí tem umas ideias É verdade Número 3 O que mudou na sua vida pessoal depois do blog? Blog, canal no Youtube Olha Eu diria que... Você deixou de ser um pouco tímida É, eu diria que tudo meio que mudou Assim Eu era muito tímida Eu tava na escola E tal Tem essa coisa Você tava no segundo? Eu tava no segundo No segundo No segundo? E aí eu... Mudei bastante Meu jeito mesmo Minha personalidade Assim E eu deixei de ser tão tímida Tão quieta Tão acanhada Agora eu consigo falar em público E tal E foi bem naquela fase que você saiu da adolescência, né? Tipo, você deixou de ser uma menininha mesmo É E aí eu... Também aconteceu coisas de tipo Ah, agora eu sou independente financeiramente dos meus pais Coisa que antes não, né? E cedo, né? Tipo... Geralmente, lá pros 25, 26 anos que a gente começa cedo Eu acho que essas são as maiores mudanças, assim Que legal E com relação à amizade, você acha que mudou nesse lado? Olha... As pessoas te entendem Então... Os meus amigos não entendem o que eu faço Tipo, ah, me acompanham, veem meu blog Mas não entendem que é minha profissão Não entendem como funciona esse mundo Até me zoam, assim, sabe? Mas eu tipo, não ligo Mas a maioria das minhas amigas meninas gostam, adoram Uhum E hoje eu tenho muitas amigas blogueiras também Que daí é mais fácil, sabe? Tipo, todo mundo se ajuda e se compreende É porque todo mundo trabalha sozinha, né? Aí a gente acaba... É meio solitário, assim, querendo ou não Fico o dia inteiro aqui, tipo, treinada no quarto, gravando, editando e tal É meio sozinho E aí quando a gente tem uma companhia, tipo, um grupo conversando É Ah, vocês viram o evento e tal, não sei o que é E aí é mais legal É mais legal, é verdade Número 4 Dê uma dica sua sobre o seu blog que dá certo Que você indica para as suas eleitoras Hum... Olha... É uma coisa que eu falo sempre, assim, que me perguntam Ai, quero começar a gravar, disse O que que eu faço? Eu acho que você tem que ser muito verdadeira, sabe? Tipo... Porque assim, o que que vai ser o diferencial? Você... O diferencial é ser você mesma Porque todo mundo é de um jeito diferente As pessoas, ai, não gostam de mim, não gostam do meu jeito Tudo bem, existem várias outras blogueiras, sabe? Que você pode se identificar Sim... E eu acho que não existe essa coisa de tipo, de escuta Porque é que nem música Você não escuta uma música só É verdade Você não escuta um artista só, uma banda só Você não escuta um artista só, uma banda só Você pode ter a sua preferida Você vai assistindo vários Vai assistindo vários E é um assunto meio que interligado, relacionado Então eu acho que assim, a minha dica que eu acho que dá muito certo É ser autêntica com você mesma E tentar ser original, sabe? Ter umas ideias, assim E é muito bom, né? Quando você conhece alguém Tipo... A Nina é a mesma pessoa no vídeo, pessoalmente Não é muito bom quando alguém fala Nossa... É... Porque tem pessoas que não vivem de um jeito É... Tipo... E aí pessoalmente você fica Nossa... Eu achei que ela fosse diferente É... Mas não acontece com você, né? Não... Tipo... É a mesma pessoa Eu posso ser um pouco mais quieta, pessoalmente É... A Nina é um pouco quietinha É... Mas é porque aí tem muita gente falando É... O vídeo é só você que fala Quando eu tô no vídeo, eu tô falando O que você fala? O que você fala? Eu não falo nada Mas eu, pessoalmente, estou um pouquinho mais quieta Mas assim... Eu ainda interajo Ah, não... É legal É... Número 5 Você acha que ter um namorado É algo que traz visualizações para o blog? Nossa... Isso é polêmico Não... Eu acho que não tem nada a ver Eu também acho que não, né? Não... É assim... É uma coisa assim... Quem mostra muito a vida pessoal É lógico que é legal dividir essas coisas, sabe? É porque todo mundo gosta de um reality show, assim... Todo mundo gosta de saber o que tá acontecendo Quem tá na mão aqui Até falar uma coisa Tipo... Ai, terminada, você viu? É lógico, todo mundo gosta É legal É uma coisa... Tipo... Não tem... Não relaciona ter mais acessos Porque vai... Eu acho que é assim... Você tem que estar confortável com a situação Eu acho que é uma coisa muito perigosa Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã Sabe? Porque aí isso tem que dar satisfação Para quem não tem nada a ver com o relacionamento É... Eu acho assim... Se é casada, mora junto Ou tá muito tempo junto É outra coisa Porque aquela pessoa já tipo... Ela... Já tá lá, né? É praticamente casada Tipo... Mas se é um relacionamento recente É complicado E você expor outra pessoa, né? É... E você não expõe só aquela pessoa Você expõe a família daquela pessoa E tipo... É tudo igual E alguém te agredir assim... Verbalmente... Falar mal de você Você até supera Mas vai falar mal de sua namorada É... Tipo assim... Ah, eu falo mal de mim? Tudo bem Eu recebo comentários assim todo dia Mas vai falar mal de... Pessoa que não fez nada, coitado Só tá aparecendo ali de figurante Tipo... É complicado Eu concordo Tem que pensar muito assim Tem... E você consegue separar? Você tenta separar? Olha... Agora eu consigo separar muito mais do que antes Eu gosto muito de fazer vlog Mas eu... Sei lá... Fiquei meio com o pé atrás, sabe? Eu... Ainda faço vlogs Mas eu tenho que separar essa parte mais... Pessoal Assim... É... Eu percebo que nos vlogs você mostra mais tipo O seu dia a dia de trabalho Do que assim... O meu final de semana na casa com as minhas amigas Sim... Eu não gosto Até porque... Eu quero ficar à vontade Eu quero ficar relax Assim... Às vezes eu chamo minhas amigas Ah, eu gravo vídeo Nossa, eu super adoro Mas tipo, tô na casa de alguém Ah, tô gravando Eu acho meio sei lá É... Eu também acho É chato pra pessoas Se for a pessoa Eu também acho É complicado É complicado mesmo E... Ai... O que aconteceu aqui? Seis... Qual blogueira te inspirou? Você começou faz tempo, né? Eu comecei... Quatro anos... No meio do ano fez quatro anos Nossa, acho que fazer mais Não, quatro anos Quatro anos Eu também assistia Ou que ela não posta tantos vídeos Como ela... Ela falou... A irmã dela é a Elle... 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 Eu assistia... Eu era viciada Eu entrava todo dia no canal dela Pra ver esse tipo de sol Eu também assistia E ela tipo... Foi uma das primeiras Ela era bem novinha Eu tinha... Eu tenho a idade dela É verdade Ela também tinha 16 anos Então eu achava legal, sabe? Eu tinha... Eu me identificava nisso nela Assim, tipo... E eu adorava E ela tipo... Era tudo super pop Não sei o que... Descolada Ela era super descolada Mas eu gostava mais da irmã dela Eu gostava mais dela Achava que a irmã dela é mais nova É, mais velha Mas eu babava no quarto dela Aquele quarto todo colorido E a coleção de maturagem dela Ela tinha milhares de coisas Eu amava também Então, assim... Ela foi uma das que eu mais assistia E mais procurava Mas eu assistia várias, assim Tipo... Mas eu acho que ela, assim Eu me imaginava falando assim Que nem ela É engraçado, gente É demais Isso é muito legal Você vai ver se um dia você vai gostar Dizendo de se encontrar ela? Meu, eu vou ficar louca, sério Eu vou ficar muito fã, assim Eu encontrei a Michelle Fanfro Não encontrei Eu lembro Eu fiquei tipo Ai, eu adoro, não sei o que Ai, eu adoro, não sei o que Ai, ela falou assim Ai, adorei sua bolsa Daí eu fiquei Ai, minhas bolsas Ai, tente merda Sabe o que eu acompanhava? Você conhece a Julie? Conheço Mas ela não faz ainda tanto? Muito raramente Ela fazia muito de unha, né? É, de unha e de maquiagem Gente, ela era viciada, né? Ela era viciada Só que agora o inglês dela é um pouco difícil Eu tô procurando meninas com inglês Mais fácil de entender Pra treinar inglês Eu tô na sua época de treinar inglês Eu tô treinando inglês É, é verdade Número 7 Você imagina o fim do seu blog? Não Nossa, é difícil, né? Não, porque é uma coisa Sei lá Eu acho que não vai ter fim, assim Eu acho que vai bombar ainda mais Em algum vídeo, alguma entrevista Você falou que você imagina você Velhinha ensinou o poste? Eu imagino, velhinha Tipo assim, acompanhando a minha Eu acompanho a minha vida, né? Tipo, eu tava na escola Saí da escola Tirei a carta Mostrei Tipo, essas fases são legais Como se era um bebezinho Uma criança E aí, tipo, imagina o super Casamento Experimentando o vestido Ai, você vai engravidar Vai engravidar Vai engravidar Tipo, várias coisas, assim Eu acho legal Eu imagino, assim, velhinha Até porque essas eleitoras Elas vão envelhecer junto com você É, e tem público pra tudo Tem público pra tudo Tipo, ah, eu não quero mais acompanhar ela Tudo bem Eu vou achar uma pessoa Que tem outra característica Não sei o que Então eu acho que não tem Por que acabar E eu acho que o mundo da internet Tá só começando Tá só crescendo Só começando Muita gente, hoje em dia Não assiste mais TV Não assiste? Eu não assisto mais TV Não assiste? O pessoal liga, tipo, a Netflix É Então eu acho que tá Cada vez mais Eu também acho Número 8 O que você não faria Por dinheiro nenhum no seu blog? O que eu não faria por dinheiro nenhum no meu blog? É Ah, eu acho que é tipo Falar de um produto Que é muito ruim Que, meu Não tem como Sabe? Você finge que aquela coisa Você adora e é boa Até porque tipo A eleitora vai comprar E vai chegar E vai ver que é ruim E tipo Você vai perder total credibilidade Sabe? Tipo, não faz sentido Assim É O que mais você não faria? Ai Posar nua Não, eu não posaria nua, gente Amor de vergonha Vocês não vão ver a secreta nua Vocês não vão ver a secreta nua Não, vocês não vão ver a secreta nua, gente No máximo de biquini pra não ficar gata e gostosa Mas aguardem Que eu estou malhando com a Claudinha Então aguardem Malhando? Eu fui em uma aula Eu fui em uma aula E eu já quero ficar toda definida, gente Calma Segura Segura a emoção Você comeu bomba hoje na hora do almoço Comi um pedacinho Nem venho Olha, nem venho de farmácia Não, mas eu acho que isso é Eu também acho que isso Trair a confiança da leitora Porque eu não consigo pensar em outra coisa que possa rolar É mais verão Uma proposta estranha pra Nina Não sei também Não sei também Não sei Tipo dançar Não sei dançar Não vou dançar Eu também não sei Atuar Tipo só se for uma coisa assim Uma fala Uma tipo Sabe? Eu e você junta dançando Ia ser uma Nossa Ia ser uma coisa horrorosa Eu sou muito desorganizada Eu acho que essas coisas que eu sei que não sou boa Daí eu prefiro nem fazer Pra não estragar, sabe? Indicar coisa que não presta Indicar coisa que não presta Óbvio Eu não tenho como Nob, você cuidou do seu blog sozinha? Sim Você faz tudo sozinha, né? Sim, eu faço tudo sozinha Eu... É que assim Minha vida tá meio loucura Eu fico em São Paulo Eu fico aqui no PEV Então tipo Eu tô meio... Eu quero me organizar Então assim que eu me organizar E ficar no meu apartamento em São Paulo Eu preciso de alguém pra me ajudar, sabe? Então... Até fazer alguns posts Tipo, ter colaboradoras Agora eu não quero Mas eu quero... É porque eu acho que aí vai te dar mais trabalho ainda É... Tipo, você cuidar da pessoa que tá cuidando Que eu vou ter que cobrar Eu já sou mesmo em me cobrar Eu vou ter que cobrar a pessoa E eu vou esquecer E tipo, vai ser uma confusão maior ainda Não, mas assim Puxando o saco A linha é um grande exemplo de determinação, né? Porque você tá lá 4, 5 posts por semana Tipo, indo pra lá, pra cá E não sei aonde vai pra não ser... E não para! Eu gosto muito de vídeo Gente... Então assim, eu priorizo nos vídeos Eu até não posso... Eu até deixo meu blog meio de lado Que é uma coisa que eu preciso melhorar E eu sei E eu vou melhorar Mas tipo... É o que eu gosto, sabe? É muita coisa É muita coisa pra fazer E é e-mail e é comentário E é tipo, muita coisa E você ficar pra lá e pra cá, né? Se você ficasse num lugar só Ia ser muito mais... Isso que eu sinto falta Porque tipo, você vai gastar aqui 2, 3 horas pra ir voltar de São Paulo E outra... Quando eu tô lá na minha vó em São Paulo Não tem minhas coisas Não tem uma luz boa Não tem... Então tipo, quando eu ficar quietinha num canto Eu acho que eu vou conseguir produzir muito mais E eu tenho muitos projetos que eu quero fazer Mas agora eu não consigo, sabe? É muita coisa Preciso me organizar A menina tá com o Book Secret, você tá com o projeto agora de outubro É muita coisa E quando eu tô cheia de coisa pra fazer Eu invento mais coisa pra fazer Eu sou dessas Eu sou dessas Gente, que raiva E às vezes eu não tô com um projeto nenhum Que eu não tô assim Você tá tipo, ai, o que eu vou fazer da vida? Não sei o que eu vou fazer da vida E aí quando eu tô tudo de uma vez Eu decido da louca assim Eu sou dessas também Secreta número 10 Nossa! Como uma conheceu a outra Nossa... Olha, gente Deixa eu pensar uma coisa muito engraçada Ai, lá vai Não, deixa eu contar Eu era muito fã da Pri Tipo Eu entrava todo dia no blog dela Eu não sabia Eu até tipo, o seu blog é muito bom até hoje Eu não sabia Mas quando eu era Eu tipo, não tinha blog ainda E eu ficava tipo Nossa, os posts não sei o que As fotos e os vídeos assim Eu não sabia E aí ela me mandou um e-mail uma vez Me chamando pra participar No especial de verão Nossa, isso faz uns 3 anos E eu fiquei muito feliz Nossa, você mostrou esse post Eu não tinha nada de views assim E eu falei Mãe, mãe, uma blogueira super grande Não tinha nada pra participar E aí eu fiz o vídeo Tá até no meu canal aí Acho que tá Acho que tá Eu vou ver Oi meninas, tudo bom? Então, primeiro de tudo Eu queria agradecer a Pri Por ter me convidado pra participar Do especial de verão Lá do blog Passando Blush Eu fiquei muito, muito, muito feliz com o convite E se vocês não me conhecem ainda Se vocês estão no blog da Pri Eu sou a Nina E dá uma passadinha lá no meu canal E no meu Twitter E os links vão estar tudo aqui embaixo Então, é isso Vamos começar Então, no vídeo de hoje Eu decidi fazer um kit de maquiagem pro verão Então, se você tá de férias Se você vai pra praia Ou se você não vai viajar É um kit de coisas que você precisa Coisas bem simples Que você precisa ter de maquiagem nesse verão Eu lembro disso É tanto que quando eu fiz esse especial Eu lembro que eu falei assim Eu falei assim Bom, eu vou chamar as minhas amigas E eu quero chamar quem eu assisto Mas assim Não é grande Não, é que as minhas eleitoras não conheçam Que estão sempre comigo Tipo, eu queria trazer gente nova Para as minhas eleitoras Tipo, apresentar Tanto que eu chamei você A Camila Coelho Quem mais que chamou? Não sei Vocês duas me marcaram Porque... Todo mundo ficou tipo Nossa, que demais Ai, eu... Ai, não sei Não lembro agora quem mais Não sei Ai, eu chamei... Gente, eu chamei a Flavinha Que ela entrou na banheira É verdade Com máscara pra madata Gente, tava um frio do caramba Tava defando Eu lembro disso Ai, gente, tão legal Eu lembro... Quem mais se conheceu mesmo, pessoalmente? Eu não lembro quando a gente conhece Ah, foi numa Beauty Fair Eu lembro Foi na primeira... Gente, como tem de memória Foi na primeira e tipo, única Beauty Fair Eu fui esse ano também Mas foi na primeira que eu fui assim Que eu fui os 4 dias e tal E aí eu encontrei você, a G Eu nem conhecia a G ainda A Karen, a K A Claudinha eu acho que não tava Não, tava eu, a Claudinha e a K E a G A G tava Eu, tipo, não conhecia ela E depois eu fiquei procurando e tal Ai E aí, tipo, a gente se encontrou Acho que no estande da Daila, sei lá E a gente só se deu um oi Tipo, você fala Ai, desculpa Eu acho que eu lembro desse estande É Eu acho que eu lembro desse estande E aí, a gente só deu oi Eu só, tipo, entrou oi Que a gente não conhecia Eu lembro como você fala de você Também não Eu não lembro Eu lembro que eu falava que eu queria Que se fosse minha mãe mais nova Eu lembro, tipo, desse momento da Beauty Fair Mas quando a gente começou a se falar Não lembro Foi em algum evento Foi em alguma coisa Gente, eu não lembro Eu não lembro É que faz muito tempo Uns três, né? Faz muito tempo Foi antes da Fabi começar Foi antes do Lu, a Beauty Fair Foi antes de tudo Gente, faz muito tempo Não, é demais É muito bom E acabou, acabou, acabou Acabaram Gente, foram vários segredos, hein Vários segredos 10 secrets pra vocês Ai, gente, essa ela me chama de secreta hoje Secreta É muito legal Pegou esse link Nina, obrigada Pela interessa Pelos segredos Me chama mais vezes Gente, tem um especial muito legal no blog da Nina Outubro Cheio de coisas Se chama October Guest October Guest É uma música ativa Só que não Ah, foi legal o October Guest Foi uma ideia meio tipo, sei lá Ah, não, muito legal E aí, eu vou achar esse post do primeiro Da participação do logo oficial Não, isso eu já assisti de novo Eu vou achar Eu vou achar Porque é demais É demais Vou colocar aqui embaixo pra vocês Vocês darem uma risadinha um pouquinho A Nina novinha, eu lembro disso Então é isso, obrigada Nina Um beijo Beijo Tchau